Eu vejo muitos atletas que não conseguem manter uma rotina de treinamento adequada. Eles falam, ah, vou começar na segunda, da segunda vai para a terça, vai para a quarta e acabam procrastinando. E hoje eu vou compartilhar uma dica que eu uso e funciona muito bem para mim para evitar procrastinação, que é se comprometa com o outro. Esse soccer place é um exemplo disso. Por exemplo, eu publico hoje não só para mim, eu publico para você, para os atletas de futebol. O meu compromisso hoje é com vocês. Vocês sabem que segunda, quarta e sexta vai ter conteúdo novo. Outro exemplo é que eu não estava conseguindo manter uma rotina de treinamentos. Então, o que foi que eu fiz? Eu convidei um amigo para ele treinar comigo. A partir daí, o compromisso já não era mais comigo, era com ele. Então, eu tinha que ir para a academia porque eu sabia que ele estava lá.